Música 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 E-A-U-S-V-E-E-C-I-T-A-C-I-S-I-B-A-I-E Sereba faí de buscimberão, mas dois, isto aí é de se ver Eu dos nomes da escala, é nós que eu e meu Sereba faí de buscimberão, mas dois, isto aí é de se ver E é-se-não, sereba faça-nete, ganha-nete-ba-vente-móteis Sereba-os-me-nê-pa-s-nete-po, sere-her-al-bo-faz-i-wan Sereba-os-me-rem-me-te-o-be-nete-o-fibus-nete-stão-ba-fé Sereba-os-me-neste-nete-pاي-ser-b swimmos Draco, não vou amar Criar os lábios de camas O que eu quero saber Salazar o verdadeiro Surpreendido O que eu quero saber 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 Tchau, tchau.